Governos estaduais e várias cidades do país estão lançando plataformas para cadastrar as pessoas interessadas em se vacinar. O objetivo é organizar filas e diminuir aglomerações. Dona Geraldina, de 91 anos, andava bem cabisbaixa. Mas hoje quebrou o isolamento pelo melhor motivo. No caso dela, ela está com depressão, quer ficar muito tempo em casa, não ver os netos. Mas é uma maravilha ter saído essa vacina, né? Dona Odila, de 95 anos, também. E a ocasião valeu até um registro, com lágrimas nos olhos. É muito importante que ela fique bem para nós. São Paulo está vacinando quem tem mais de 90 anos. E alguns desses idosos já chegam ao posto de saúde cadastrados. Outros estados brasileiros também adotaram o pré-cadastro, como Goiás e Paraíba. Assim como alguns municípios, Belo Horizonte, São Luís e Londrina, por exemplo. Nesse site aqui, o vacinaja.sp.gov.br, os moradores do estado de São Paulo podem fazer um cadastro. Mas é um cadastro, não é um agendamento. Ele serve para agilizar o atendimento na hora em que a pessoa for para o posto de saúde. Como as vacinas aprovadas no Brasil até agora são de uso emergencial, é preciso que se tenha um registro completo, com todos os dados de quem for se vacinar. Isso leva um tempo, então é melhor fazer em casa, aqui no site. Então, com isso, a gente reduz de 10 minutos para aproximadamente 1 minuto a tomada da vacinação. Com isso, a gente diminui filas e aglomerações. Na hora da vacinação, é preciso levar apenas um documento com foto. Os idosos que têm dificuldade de se locomover podem ser atendidos no carro, no sistema drive-thru, ou até mesmo em casa. Dona Geraldina vai ficar só mais um pouquinho em casa. Mas para ela, essa primeira dose já foi uma bela injeção de ânimo. Como a dona Olga, que não aguenta mais ficar em casa. Eu estou querendo tomar porque eu preciso sair para a rua, fazer outras coisas. Eu estou sentindo falta do mundo.